Qual transporte você agora preferia neste momento? MTB ou CG? Com certeza a MTB! É isso aí! Vamos para mais um vídeo novo no canal! Fala os pedaleiros! Mais um vídeo novo aqui no canal! E nesse vídeo, neste vídeo, vou estar falando para vocês aqui sobre isso aqui, isso daqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um kit reparo para pneu tubeless. É um kit reparo para pneu tubeless. Todo pneu ele fura. Seja o pneu tubeless ou seja o pneu com sistema fita antifuro. Todo pneu fura. Vai ter um prego, vai ter um arame ou um espinho bruto que vai furar. O que é que acontece? No sistema tubeless, dependendo do selante também e dependendo do tamanho do furo, muitas das vezes ele não vai conseguir vedar. Ele não vai conseguir fechar o furo, dependendo da sua intensidade, do seu tamanho, quantos milímetros for. Então, o que é que acontece? O que é que o mercado ele faz para nós? O que é que o mercado nos propõe aqui para lidar com essa situação? Ele nos propõe isso aqui. Este kit, esse kit aqui, ele vem com aqueles macarrões e uma chavinha. Olha só como é aqui. Vou mostrar para vocês. aí. Isso. Vem com essa chave aqui. Observe que ela tem essa boca aqui, ó. Desse jeito. Que é para você colocar o macarrão no lugar do furo e vedar o furo. E ela vem com os macarrões aqui, ó. Vem com os macarrões. Vem com dez macarrão desse aqui, ó. Sendo cinco mais finos, sendo cinco mais largos, bem mais grosseiros. É para aqueles furos bem grande mesmo, entendeu? Para aqueles furos bem gigantes. Aí ele vem com essas ferramentas aqui. E bacana que aqui ainda vem um guia, um manual, ó. Uma espécie de um manual aqui. Que é para guiar você. Para ensinar você colocar um macarrão, né? Tem gente que não sabe aí descobrir o Brasil, né? Aqui, ó. Tem aqui todas as formas de como você fazer o procedimento. Então é isso aí, ó. Que bacana. Eu nem tinha visto isso aqui ainda, viu? Então é isso aí. Aí vamos supor que você tá numa trilha pedalando, né? Você tá no pedal, tal. Você tá lá na... aquela coisa toda pedalando, resenhando, de repente, um espinho grande, puf, entra no seu pneu. Aí você tá com selante que não é lá essas coisas todas. Olha, o que acontece? Vai vazar selante para tudo quanto é lado. Aí o que é que você vai fazer? Vai se desesperar? Vai ficar com medo? E agora? E ficar na mão? Não. Você vai tá com o seu kit, né? Você vai tá com o macarrão. Ó como é que você vai fazer aqui, ó. Você vai tá com ele, né? Você vai prender na chave. Vai prender aqui na chavinha, né? Ele tem uma cola, né? Tem uma espécie aqui de cola aqui, ó. Você vai prender ele aqui na chavinha, né? E vai chegar lá no pneu, no lugar do furo e vai colocar ele, né? Colocar mesmo sem dó nessa posição aqui, ó. Sem dó. Quando você colocar, você vai puxar de volta. Quando você puxar, o macarrão vai ficar lá no lugar do furo, vai vedar o furo e você vai seguir seu pedal tranquilamente. Então é isso aí. Então tudo tem lá um jeitinho, né? Tudo tem um jeitinho para se fazer. Então é isso aí. Beleza? E se você usa a câmera de ar, né? Tem um kit aqui também. A câmera, né? Tem esse kit aqui, ó. Aqui, ó. Você que usa a câmera de ar, tem a tal da força fria. Vamos supor que você está aí no pedal. Você usa o couro, né? E acontece do espinho furar o seu pneu. Você vai usar a força fria. Vai levar uma colazinha. E vai fazer a sua força. Vai levar uma lixazinha para lixar a câmera. A diferença é que você vai ter mais trabalho, né? A verdade é que você vai ter mais trabalho para fazer esse procedimento. Porque você vai ter que tirar a câmera. Vai ter que procurar o furo, né? E aí vai demorar mais um pouquinho. Mas enfim, né? Todo pneu, independente seja de tubeless ou você usar a câmera de furo, ele pode acontecer dele furar. Então, não existe você dizer que vai botar um produto e ele não vai furar nunca, né? Tem selante muito bom no mercado que, mesmo que entre um furo grande no seu pneu, é difícil de vazar, né? Mas pode acontecer. Então, nada é impossível de acontecer. Então, é isso aí. Você que está usando um sistema tubeless aí, você pode comprar esse aqui, ó. Chegue em uma loja de bike e procura. Não quero um kit, um kit para pneu tubeless, né? Os macarrões com a chavinha, pronto. O vendedor vai apresentar isso daqui. Tem vários tipos de kit, né? E mais ele é super leve, ó. Vem aqui arrumadinho, você pode botar aqui no bolso da blusa. Bota aqui no bolso. Não influencia nada de peso. Ou então, você pode levar na sua bolsa. Ou então, se você usar a câmera, você leva os remendos e uma cola, e uma faquinha de serra para você lixar a câmera na hora de fazer a força, né? E um isqueiro, que é para queimar, acender ali na cola, para você fazer uma força perfeita. Então, é isso aí. Gostou desse vídeo novo aqui? Deixa o seu like aí. Se inscreve no canal.